oi pessoal é primeiro lugar essa belíssima camiseta aqui que eu mandei fazer para o canal porque no fim desse mês desculpa fim desse mês que mês né no fim de agosto vai ter a feira da música eu estarei lá vou com essa camiseta aqui para ser facilmente encontrado por isso é bastante discreta assim né eu então quem quiser aí trocar uma ideia tal aparece lá na feira da música já tá fazendo desde já eu devo estar lá né para conversar com o pessoal tal igual fomos no passado foi super divertido então esse ano espero estar lá de novo bom muito bem é nesse vídeo a gente vai falar sobre alívio de peso né então vamos dar uma olhada o que que a gente vai fazer com o gabarito da guitarra né que tal que é o projeto aqui dessa série e aí a gente já comenta mais coisas E aí galera antes da gente começar vamos entender a tarefa aqui assim isso aqui é o gabarito seja cansado de ver foi usado para fazer o tempo né que apareceu no vídeo anterior e essa aqui vai ser a base base do corpo né é o gabarito vai ser fixado aqui em cima desse negócio a gente cortar aqui em volta igual foi feito com um tempo né mesma coisa é mas antes de fixar o gabarito aqui fazer modificações nele então eu usei a borda como guia para fazer o tempo né e usei as furações aqui como guia para já deixar o tampo marcado os captadores eu não recortei no tampo tá poderia ter feito viu inclusive aliás talvez teria sido uma boa ideia tá já ter feito a beleza agora vocês vem aqui que eu discuti bastante em vídeos anteriores esse monte de desenho aqui né no esse quadrado aqui não essa piscina aqui também né esse furo aqui esse aqui também essa cavidade aqui né que que vai ser isso então seguinte esse essa base aqui tá pesando um absurdo não tem sentido tem um negócio tão pesado não tem sentido bom então aqui onde vai ter a cavidade da elétrica e aqui também vai ter o seletor de captadores a gente vai furar aqui né no meio do corpo atravessando o corpo que aí o tempo vai fechar e atrás vai ficar aberto para a gente poder mexer na elétrica essas outras áreas essas outras cavidades aqui essa 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 e essa quatro cavidades no total e mais esses caminhos aqui né para onde vão passar os fios então vai ter esse vai ter um caminho aqui para passar os fios da chave de seleção de captadores para os nobes aqui para passar o captador para a área da parte elétrica e para passar esse outro captador para a área da parte elétrica também não tá muito bem feito aqui é bem na verdade é porque é só é só um esboço aqui bom então e essa área aqui bom essa área essa gente vai furar até o final e essas outras aqui eu vou fazer tipo uma piscina aqui né sem atravessar o fundo para alívio de peso então depois eu vim o tampo aqui em cima vai fechar e aí fica tudo fechado tá esse aqui vai ser o trabalho então a gente vai começar com esse gabarito aqui recortando tudo isso aqui recortando tudo isso para depois fixar o gabarito e aí poder começar a trabalhar com a tupia nesse vídeo a gente deve só trabalhar aqui no gabarito e fixar ele aqui como é que eu vou fixar esse negócio se não deve ser um vídeo longo como é que eu vou fixar esse negócio aqui porque normalmente é o velho truque da fita crepe com super bonder se você nunca viu tem aqui no canal e tem explicado com bastante detalhe no curso da luteria de banheiro e aí para falar em curso antes da gente continuar com esse vídeo um breve recado faça sua inscrição no curso de instrumentos da luteria de banheiro onde você vai aprender a construir o seu próprio instrumento do começo ao fim usando apenas ferramentas comuns além de todo o conteúdo você ganha acesso ao grupo do telegram junto comigo os outros alunos lá para trocar ideia tirar suas dúvidas e também você ainda tem 30 dias para ver tudo que você quiser e se não gostar e se arrepender pode pedir o seu dinheiro de volta certo era esse o recado então vamos para o vídeo bom é como é que eu fixar esse negócio aqui não vai não tem área para ficar passando fita crepe então não tem certo não tem área que que eu pretendo fazer parafusar tá botar uns parafusos aqui em alguns pontos né da desse gabarito para fixar ele aqui na base para poder trabalhar é e aí depois disso a gente vai começar a trabalhar no corpo propriamente e depois vai ter bastante trabalho de de lixar como sempre né como sempre vai ter é ainda vai ter depois que abrir esse essa cavidade aqui para onde entra o braço né propriamente mas primeiro vou deixar ele fazer assim para fazer o contorno do corpo depois a gente abre esse corte para passar a tupia aqui para fazer o encaixe do braço e que mais bastante coisa né parece pouquinho mas é bastante coisa agora se eu abrir esse canal aqui e depois colar o tampo eu vou vou ficar com um buraco aqui que a tupia pode entrar estragar a cavidade do captador então acho que eu vou abrir esse corte até quase aqui perto do captado do captador deixar um pedacinho aqui para ter apoio da madeira para a gente conseguir nossa não sei se tem sentido que eu tô falando preciso pensar nisso aqui é mas é isso aí pessoal bora começar aliás peraí talvez seria uma boa ideia abrir esses cortes aqui no tampo para depois poder finalizar desburacar aqui para fazer a base e aí a hora que juntar né os os dois pontos os dois furos dos captadores da base e do tampo vão se sincronizar talvez precisar dar uma ajustadinha alguma coisa assim talvez eu precise fazer isso bom por enquanto é isso aí deixa eu vou dar uma pensada aqui a gente já retoma o trabalho então é isso né tá explicado o que que a gente vai fazer então agora bora esburacar o gabarito e aí 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 Se inscreva no canal. E aí, né, já temos o gabarito esburacado e agora o que acontece? Mais alguns comentários aí, rápido. Bom, galera, já temos o gabarito aqui devidamente esburacado. Então, a gente tem aqui os canais para passar fiação, as cavidades de alívio de peso. Ah, mas isso aí não vai comprometer o timbre, o sustento e tal. Bom, tem bastante discussão aqui no canal, mas eu diria que qualquer diferença é imperceptível. Aqui para a ponte, uma área mais segura, né, mais sólida aqui para a gente não ter problemas com... Porque aqui vai ter mais furo, né, afinal. Para instalar a ponte e essa cavidade aqui onde vai ter os nobes e tal e essa, aí essas aqui vão atravessar o corpo, né, para afinal a gente poder trabalhar nelas por trás. Essas outras aqui vão ter uma certa profundidade, uma profundidade mais segura, mas assim sem atravessar o corpo para servir só de alívio de peso. Porque essa base aqui já está pesando um absurdo, vocês lembram de vídeos anteriores, né. E agora para fixar esse treco aqui, porque normalmente é o velho truque, né, da fita crepe com super bonder, mas aqui quase não tem, tem pouca área, né, para passar a fita crepe. Então, uma ideia é parafusar. Mas eu não vou fazer isso hoje, porque eu quero dar uma lixada aqui nas laterais, tal, para ficar mais bem acabadinho, para o negócio ficar mais legal. Depois eu vou fixar isso aqui, só quando for passar a tupia mesmo, né. Bom, é... Aqui eu deixei esse pedaço aqui para poder a gente fazer a cavidade dos captadores para ela ficar bonitinha, né. E esse cortinho eu abro depois que tiver feito aqui. Bom, vai fazer sentido no próximo, nos próximos vídeos, quando eu estiver fazendo o corpo. Então, é isso aqui. Está aqui o nosso gabarito agora preparado para a gente dar sequência. Então, beleza. A gente está aqui com o gabarito aqui devidamente furado, né, para... Está bastante aleijado ele, né. Está até meio frágil, tem que tomar cuidado para mexer. E esse gabarito vai ser fixado aqui na base do corpo. Mas depois que é feita toda essa buraqueira aqui, o que acontece, né. Bom, depois tem o tampo aqui, que eu imagino que vocês já viram, né, em vídeos anteriores aqui, né. Um pouquinho mais de luz aqui, né. O tampo vai colado em cima de tudo para tampar essa buraqueira toda aqui que vai ser feita lá no... No corpo, né. Então, a gente vai ter esse tampo aqui em cima que vai ficar... Vai ficar super bonito. É isso que vai acontecer. Bom, e aí, né. Isso aí, que efeito tem isso aqui, né, de fazer o alívio de peso? Bom, o efeito que tem é aliviar o peso, né. Assim, a gente não deve ter nenhum problema com sustenha, coisa assim, por causa disso, tá. Realmente. Apesar de muitas pessoas ficarem bastante preocupadas, né, eventualmente com alguma coisa assim. Não deve haver problema nenhum. Principalmente porque a área da ponte está bem resguardada ali, né. Assim, acho que é uma preocupação que precisa ter, às vezes, com a própria resistência, né. Não deixar o instrumento fino demais ou coisa assim. E ele simplesmente não aguentar, né, a pressão das cordas, tal coisa assim, que é bem grande, na verdade. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo sobre alívio de peso, principalmente. Porque no próximo vídeo a gente começa realmente a trabalhar nesse corpo. E vamos ver a que peso a gente consegue chegar, né. Bom, se você não está entendendo nada, dá uma olhada na série. Nessa saga até aqui. E aí, acho que as coisas vão fazer mais sentido. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu!